Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é Jesus quer que você seja um exemplo de boa conduta. Agora, se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Gentios, palavra que termina com as letras OS, gentios, não tem nada a ver com a palavra gentil, que termina com as letras IL, pois gentil, com final IL, significa uma pessoa educada, delicada, agradável. Enquanto o termo gentios, palavra que termina com OS, gentios, eram assim chamadas as pessoas ou os povos que não conheciam os ensinamentos de Jesus ou as leis de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus, ensina que as pessoas que guardam os mandamentos de Jesus e obedecem às leis de Deus, tenham um viver honesto entre os desconhecedores de Jesus e de Deus, ou seja, que se viva de maneira honesta, pois honesto é quem possui e demonstra dignidade e se rege por valores morais, éticos, elevados. Assim, Pedro, apóstolo de Jesus, orienta que se viva com honestidade, que se viva com seriedade, que se viva com decência, que se viva com integridade, que se viva com probidade, isto é, que se tenha um caráter íntegro, que se seja justo, que se seja reto. Pedro, apóstolo de Jesus, orienta que, vivendo-se entre desconhecedores de Jesus e de Deus, se comporte com pudor, isto é, que se tenha o sentimento de vergonha, que faz com que se evite agir fazendo algo que possa ferir os padrões éticos e morais. Ter pudor também significa ter o sentimento de recato relacionado à área da sexualidade. Ter recato em relação à sexualidade significa ter resguardo com o seu próprio corpo e com o tema da sexualidade. Ter recato em relação à sexualidade significa ter cuidados, cautela e precaução com o seu próprio corpo e com o tema da sexualidade. Ter recato em relação à sexualidade também significa cuidar e resguardar o que não deve ser revelado aos outros, que deve ser mantido em segredo, pois, com o casamento, então, marido e mulher se conhecerão e se revelarão um ao outro na intimidade e somente entre si, de modo que ninguém deve dar a conhecer a sua nudez ou o que se relacionar à sexualidade a qualquer outro que não seja o cônjuge com quem se casará. O homem deve se casar virgem e se preservar para a sua esposa. Com isto, evitará doenças sexuais e obterá grande alegria e felicidade ao pertencer somente à sua esposa. A mulher deve se casar virgem e se preservar para o seu marido. Com isto, evitará doenças sexuais e obterá grande alegria e felicidade ao pertencer somente ao seu marido. Assim, o pudor e o recato na área da sexualidade proporcionará grande felicidade para o casal que se ama e se unirá pelo matrimônio diante de Deus. Assim, Pedro, apóstolo de Jesus, orienta que se viva com pudor, com recato, que se seja casto. Isto é, que não se tenha uma vida sexual promíscua, que não se tenha múltiplos parceiros sexuais. Ou seja, sendo casto, o indivíduo se guardará em sua virgindade até o casamento. O homem deve ser casto e manter a sua virgindade até o casamento. A mulher deve ser casta e manter a sua virgindade até o casamento. Pedro, apóstolo de Jesus, orienta que se viva de maneira pura, isto é, que se viva sem contaminações morais, que se seja cândido moralmente, que se seja limpo moralmente, que se seja sem máculas morais, que se seja sem pecados, que não se tenha manchas morais, que não se tenha nódoas morais, que se seja totalmente limpo, claro, transparente, honesto. Pedro, apóstolo de Jesus, ensina que, vivendo-se entre aqueles que desconhecem os ensinamentos de Jesus e os mandamentos de Deus, viva-se rigorosamente de maneira correta, justa e perfeita, que se tenha honra, isto é, que se tenha o princípio ético e moral, que norteia a procurar, merecer e manter a consideração dos demais na sociedade, que se tenha consideração pela virtude, que se tenha consideração pelas boas qualidades morais. Assim, guardando os ensinamentos de Jesus, obedecendo as leis de Deus, sendo honesto, justo, bom, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo, como se ama a si mesmo, aqueles que desconhecem a Jesus e a Deus e que falam mal de quem segue a Cristo, como se estes fossem malfeitores, no dia da visitação, isto é, quando ocorrer a manifestação de Jesus aqui na terra, aqueles que não compreendiam os seguidores de Cristo, glorificarão a Deus pelas boas obras que viram os cristãos sempre praticando. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, prosseguindo na sequência dos versículos, Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 13 e 14. Pedro, apóstolo de Jesus, ensina que se deve respeitar e se sujeitar à organização política, criada pelos homens, pelo amor que se tem a Deus. Pedro, apóstolo de Jesus, ensina que se deve respeitar e se sujeitar aos líderes políticos que comandam a nação pelo amor que se tem a Deus. Pedro, apóstolo de Jesus, ensina que os governantes promovem o castigo dos malfeitores e fazem louvor aos que fazem o bem. Prosseguindo, veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 15. Pedro, apóstolo de Jesus, explica que é a vontade de Deus que, se praticando o bem, aqueles que são insensatos e ignorantes da verdade, reconhecem que é o bem que está sendo feito e nada podem falar contra e têm de ficar de boca calada. Assim, aqueles que desconhecem os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus, ao ver o bem sendo praticado pelos cristãos, aprenderão o caminho correto da vida, de modo que os seguidores de Jesus devem ser um exemplo de boa conduta onde estiverem. Veja as palavras de Pedro, apóstolo de Jesus, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 15 e 16. Quando você tem malícia, isto é, quando você tem má intenção, quando você tem propensão para o mal, quando você tem astúcia em seu sentido mal, age-se de maneira livre, fazendo qualquer coisa má que se queira, enganando o próximo, levando vantagem sobre o próximo, não se importando com o sofrimento que se causa ao próximo, de modo que quem age assim, mal, sente-se livre para fazer a maldade que desejar. Mas ignora que essa liberdade, na verdade, não existe e terá de sofrer de maneira igual àqueles que prejudicou, pois quem engana será enganado. Quem levou vantagem sobre o próximo também sofrerá igual perda. Quem causou mal à outra pessoa receberá igualmente o mesmo mal e terá de sofrer de maneira igual ao que o próximo sofreu, e ainda nunca poderá fazer proveito do benefício injusto que obteve de forma má, e ainda, ao final, aquilo que não lhe pertence lhe será tirado, através da justiça de Deus. De forma oposta, quando se tem candura, quando se tem pureza, quando se tem bondade no coração, quando se tem boa intenção, quando se tem propensão para o bem, fazendo-se qualquer coisa boa que se queira, quem age assim, na verdade, é livre, porque é servo de Deus, e, fazendo o bem, receberá igualmente o bem em retorno, e, fazendo o bem, receberá presentes e bênçãos de Deus, pois Deus é bom e justo e sabe recompensar e premiar os seus servos. Na sequência, veja as palavras de Pedro, apóstolo de Jesus, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 17. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao rei. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se honre a todos, isto é, que se tenha sentimento e atitude de consideração para com todos, que se tenha deferência para com todos, que se tenha e se proceda com respeito para com todos, que se tenha apreço e estima para com todos. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se ame a fraternidade, isto é, que se ame o viver harmonioso com o nosso próximo, que se ame o viver em união com o nosso próximo, que se ame a convivência com o nosso próximo, que se ame a solidariedade, que se tenha amor ao próximo. Pedro, apóstolo de Jesus, está ensinando que se tenha temor a Deus, pois Deus faz justiça de maneira severa e inevitável, e da justiça de Deus ninguém pode escapar. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz, O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Repetindo, preste atenção, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isto significa que o conhecimento verdadeiro só pode ser adquirido por quem teme a Deus. Milhões de pessoas estão em grande sofrimento e não têm consciência de qual é a causa de seu sofrimento. E a causa de seu sofrimento são os castigos e penas que estão sofrendo porque são desobedientes a Deus, porque desconhecem que Deus castiga e pune quem desobedece suas benéficas leis, de modo que só vão parar de sofrer quando perceberem que é Deus quem está lhes castigando pelo mal que praticam. Só vão parar de sofrer quando passarem a ter temor a Deus para parar de receber castigos pelo mal que praticam. E, assim, quando temerem os castigos e penas que Deus aplica a quem desobedece suas leis benéficas, o temor a Deus fará com que finalmente parem de praticar as suas maldades e, tornando-se humildes e mansas, pelo temor a Deus, darão o primeiro passo no caminho do conhecimento verdadeiro da vida e, se tornando boas pessoas, passando a procurar conhecer as leis de Deus, passando a se esforçar em obedecer as leis de Deus, entrarão no caminho correto da vida, que é verdade, a justiça, o bem e o amor ao próximo. E Pedro, apóstolo de Jesus, também diz no versículo que se deve honrar ao rei. Isto significa que se deve honrar aos governantes da nação. Isto é, que se tenha consideração, deferência, respeito, apreço e estima para com os governantes. Jesus já esteve aqui na terra e nos ensinou a sermos bons, a agirmos corretamente, a termos bondade em nosso coração. Os prazeres que se tem nas coisas erradas que se faz são um engano, uma mentira e trarão sofrimento no presente e no futuro. Já os prazeres que provém das coisas corretas que se faz são uma verdade e trarão felicidade no presente e no futuro. Tu tens que ser perfeito como Jesus ensina. Abandone hoje os teus erros. Tu tens que ser perfeito como Jesus ensina. Pare hoje de fumar. Tu tens que ser perfeito como Jesus ensina. Pare hoje de beber bebidas alcoólicas. Tu tens que ser perfeito como Jesus ensina. Pare hoje de ser desonesto. Tu tens que ser perfeito como Jesus ensina. Porque se tu não tomares a decisão hoje, agora que estás ouvindo a palavra de Deus, será que amanhã tu tomarás esta decisão? O que deixamos para amanhã dificilmente realizaremos. O que deixamos para o futuro dificilmente realizaremos. Assim, não adiz a tua decisão. Decida hoje ser bom, honesto, justo, correto e seguir os mandamentos de Jesus. Tu já sabes que fora do que ensina Jesus não há nada. não há outro caminho no mundo a não ser guardar os mandamentos de Jesus. Tu sabes isto. Não jogues no lixo o entendimento que você acabou de ter. Não feches o teu ouvido. Não perca esta palavra da verdade. Tu tens que ser perfeito como Jesus ensina. Abandone agora mesmo todo o teu proceder errado e entre no caminho correto da vida que é ser honesto ser bom ser justo ser correto e ter amor pelo próximo. Jesus aceitou vir aqui no mundo e passar por todo o sofrimento da crucificação para te trazer esta mensagem que tu tens que ser perfeito como Jesus ensina. Jesus não aceitou sofrer à toa. Jesus não vai perder Jesus vai vencer Jesus quer você Jesus não vai te perder Jesus quer que você seja perfeito como Deus que está no céu Jesus quer que você abandone seus caminhos errados Jesus não vai te perder Jesus vence Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama a partir de hoje seja uma pessoa honesta justa correta bondosa e guarde os mandamentos de Jesus Jesus quer que você ame a Deus sobre todas as coisas Jesus quer que você ame as leis de Deus sobre todas as coisas e Jesus quer que você ame até o próximo como você ama a ti mesmo estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa reflexões sobre Jesus reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brenna vai ao ar aqui na rádio mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da rádio mundial www.radiomundial.com.br na internet tem o meu canal do youtube chamado Nilson Brenna onde você encontra todos os meus programas aqui da rádio mundial falando sobre Jesus e a bíblia sagrada esta coleção de vídeos é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular em seu tablet em seu computador ou em sua televisão com acesso ao youtube meu canal do youtube chama-se Nilson Brenna muito obrigado veja o que Jesus diz na bíblia sagrada no novo testamento no evangelho de mateus 7 nos versículos 13 e 14 vou repetir preste atenção entrai pela porta estreita é Jesus falando preste atenção entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender preste atenção segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem para você preste atenção preste muita atenção terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir pela mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus doações mantenedores e dizimistas eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados eu preciso da sua colaboração doe o valor que estiver ao seu alcance mesmo que a quantia seja muito pequena porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar caso deseje ser um mantenedor permanente faça seu depósito mensalmente caso deseje ser um dizimista faça seu depósito mensalmente a sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar depositando o valor que estiver ao seu alcance você será um participante desta obra de evangelização para Jesus palestras grátis eu Nilson Antônio Brenna biólogo profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa clube associação sindicato escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc em minhas palestras transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada por favor me solicite enviando um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com repetindo nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado muito obrigado curso online o sermão da montanha no site da rádio mundial FM 95,7 eu sou nilson antônio brena biólogo faça meu curso online o sermão da montanha em seu celular tablet ou computador no site da rádio mundial FM 95,7 muitos consideram o sermão da montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo comece hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio mundial FM 95,7 muito obrigado livros grátis eu nilson antônio brena biólogo sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler na hora o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br ebooks meus livros em formato eletrônico ebook para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura Rakutin Kobo Amazon e outras acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brenna eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do pai do filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos doze signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários a formação do caráter A obra já está em sua segunda edição revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório a sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo estou presente nas redes sociais como facebook youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de jesus e passagens da bíblia sagrada palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras muito obrigado papéis de parede para celular coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html l jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do Youtube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet Através de link com o Youtube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo Através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail Outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto